Olá pessoal, a pedido do meu aluno do Colégio Deliberato, o Eduardo, eu estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês uma versão simplificada da música da Kassia Heller, a música Púincoa. Eduardo, especialmente para você, o próximo aula que a menina se tocou, né? Então nós vamos começar com o acorde de sol maior, o acorde de sol maior, gente, eu vou explicar para vocês, representado pelo G. Dedo 4, ele vai aqui na corda 1, casa 3. O dedo 3, na corda 2, na casa 3 também. Aí o dedinho número 1, ele vai na corda 5, casa 2. Dedo número 2, na corda 6, casinha número 3. Certo? Vamos montar de novo? Mais fácil eu montar. Comecei a montar de cima. 1, 2, 3 e 4. Do que daquele outro jeito que eu mostrei. Eu mostrei daquele outro jeito até para vocês poderem enxergar melhor aí no vídeo. Quando eu posiciono a minha mão no acorde, eu deixo sempre essa parte da mão livre. Não encosta no braço. Isso vai facilitar, vai liberar as cordas para que elas subam. O outro acorde que vai usar é bem simples. Nós vamos usar o DO maior com nona. É bem fácil. Segura, mantém o sol aí igualzinho, tá? Aí eu desço o dedo que estava na corda 5, eu desço para a corda 4, na mesma casinha. Não precisa mudar. O dedo 2 que estava na sexta corda, eu mudo para a quinta corda. Não precisa mudar de casinha também, na mesma casinha. Da quinta corda para baixo. DO com nona. Aliás, o do com nona é representado pelo C e o 9. O outro acorde que a gente vai usar é o acorde de Ré maior com baixo Fá sustenido. Bem simples também. O Ré maior com baixo Fá sustenido. Estava nesse Ré maior aqui, ó. Que a gente usou naquela musiquinha para não dizer que eu não falei das flores, né? Dedo 1, 2 e 3. Esse acorde aqui. Só que eu não vou usar essa nota aqui embaixo, da corda 1. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou montar ele um pouquinho diferente porque eu vou usar esta nota aqui em cima. Como baixo. Tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte, olha. Dedo 2 na sexta corda, segunda casa. Deixa eu ver aqui um ângulo melhor. Aqui. Sexta casa. O dedo 3, ele vai na terceira corda e na segunda casa também. E o dedo 4 vai na segunda corda, terceira casa. Virou isso aí. Tá bom? E o outro acorde que a gente vai usar é o Mi menor. Para não dizer como eu falei das flores, pode ficar fácil. Um outro acorde que a gente vai usar também, pessoal, é o Fá 7+. Fá maior 7+, é fácil de fazer também. A gente começa com o dedo número 1 na sexta corda, primeira casinha. Tá lá, dá pra enxergar. dedinho número 2 aí ó, na segunda corda, primeira casinha também. Dedo número 3 na quarta corda, segunda casa. E dedo número 4 na terceira corda, segunda casa também. Virou isso aqui ó. Fá maior 7+. Lá menor com 7. Dedo 1 na segunda corda, casa 1. E dedo 2 na quarta corda, casa 2. Isso aqui. Muito simples, né? E por último, o outro acorde é o Sol maior com baixo em Si. É fácil. Porque a gente monta o Sol maior, sabe aquele primeiro acorde que eu passei para vocês? Então, aquele acorde só que eu tire o dedo do 2, porque eu não vou usar. Eu vou tocar da quinta pra baixo. Posso até deixar o dedo, mas sabe o que eu vou usar da quinta pra baixo. Então é o Sol maior com baixo em Si. Certo? E aí vai começar assim ó. O ritmo, pra ficar bem fácil, bem fácil pra gente entender. 1, 2, 3 e 4. Lembrando que o 1 é pra baixo, o 2 pra baixo, o 3 pra baixo, o E pra cima e o 4 pra baixo. Então ficou isso aqui ó. 1, 2, 3 e 4. Agora o segredinho tá aqui ó. 1, mais nas cordas graves. 2, nas cordas mais agudas. 3, nas cordas graves. E, nas cordas mais agudinhas, lá embaixo. 4 pra baixo nas cordas agudas. Então vai ficar assim ó. Completo. 1, 2, 3 e 4. Tá bom? Mais rapidinho, pro ritmo da música ficar mais interessante, vai ficar isso aqui ó. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Dedo 4, na primeira corda terceira casa. Dedo 2, na quinta corda segunda casa. E dedo 3 na sexta corda terceira casa. E eu vou ficar com esse dedo 2 aqui. ele vai movimentar, porque ele vai descer para a 4ª corda e o dedo no número 1 vai para a 2ª corda, tá bom? 4ª corda, 2ª casa, dedo no número 1, 2ª corda, 1ª casa. Pode ficar assim, olha. Eu toco e martelo esses dois dedinhos aqui, nessas cordas que eu falei. Dá esse efeito aqui, tá? Vai ficar assim, olha. Aí repete. Mais uma vez. Gente, repetindo para vocês, essa é uma versão mais simplificada da música, tá bom? Então vamos à música? Vai ficar assim, olha. Martela, de novo. Mais uma vez. E fecha. Esse fechamento, gente, é o mesmo acorde que eu fiz aqui, olha. Foi na martela. Só que eu mudei de casinha, eu fui para o dedo 1ª na 3ª casa e os outros, eu 2ª na 4ª e na 5ª casa. Mesma formação, só mudou de casinha, tá bom? E agora a gente vai fechar. Começa com a gente. Começa com a gente. Um sol. Um lugar, nas estações, nada voltou. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Está tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente chegou de acreditar Tudo era pra sempre sem saber Tudo pra sempre, sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando eu penso em alguém, só penso em você E aí então, estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar o povo estar Nem desistir, nem tentar agora Tanto faz Estamos indo de volta pra casa É isso aí pessoal, ou você volta do limite Um refrão, como você achar melhor Mas aí está, lembrando vocês Uma versão simplificada da música Muito obrigado a você Até a próxima aula